Na hora do tiro, cada um vai dar o seu melhor. Sempre fazendo o melhor em todas as provas, para trazer uma medalha, né? Eu queria agradecer, né? Eu queria mandar um beijo muito especial para o pessoal de Pernambuco, que torce demais por mim. Eu dedico para a minha família sempre, para a minha mãe, para o meu pai. Para a minha moinha. Sem eles, esse sonho não seria possível. Eu só quero agradecer a torcida de todo mundo. Estava representando uma nação. É mandar um abraço, agradecer a torcida. Todos por uma bandeira só, que é pelo Brasil.